Balanço do final de semana do número de ocorrências atendidas pela 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militares de Nova Mutum. Ao meu lado, o Tenente Emanuel vai falar da destaque para os principais atendimentos. Foram 25 ocorrências. Quais foram os principais, Tenente? Dentre elas, tivemos muitos incêndios florestais, além desse tempo seco. Muitas vezes a falta de consciência das pessoas a queimar uma folha, queimar um lixo. Acabam se esquecendo, além de, às vezes, perem o controle, causando um incêndio. Essa fumaça que é liberada pelas folhas, pelo lixo, acabam causando danos à saúde de crianças, idosos e até delas mesmas. Então, pessoas que têm problemas com bronquite, rinite, asma, acabam por agravar. Então, gente que acha que é normal colocar fogo numa folha, no terreno de casa, fiquei sabendo que é passível de multa e prisão. Inclusive, na semana passada, tivemos aí uma prisão em flagrante de um indivíduo que estava cometendo esse tipo de delito. Tivemos também algumas ocorrências de pessoas que passaram mal, mal súbito e acidentes automobilísticos.